Queria convidar um Samuel Stank, que vai falar um pouquinho pra nós hoje. Esse é um jovem que teve uma marca da promessa na vida dele. Você vê às vezes ele feliz, faceiro, se emociona. É porque ele pode. Ele tem motivos pra isso. Porque aonde ele passou, eu tenho liberdade de falar, posso até dizer. O ditado que todo mundo diz, o meu pão que o diabo amassou. Mas de dar a volta por cima e dizer, eu tenho a marca da promessa na minha vida. Quando a gente canta isso, eu já contei a historinha, todo mundo sabe, né? Entulhar os poços. Isso aconteceu com Isaac, o filho da promessa. Que Abraão cavou os poços e depois morreu, ficou Isaac. E os inimigos vieram e entulhavam os poços, aqueles poços de água no deserto. E Isaac ia lá e eles entulhavam de novo. E o inimigo vinha e entulhava de novo. Sabe o que que aconteceu? Ele tinha uma marca da promessa na vida dele. E ele cavou os poços de novo. E cavou outro. E cavou outro. E cavou outro. E cavou outro. O inimigo não conseguia tapar os poços mais. Ele encheu o deserto de poços. É isso que acontece comigo e com você quando a gente tem a marca da promessa. Não aceite o inimigo dizer que você não tem a marca da promessa. Você tem sim. Aleluia. Deus te abençoe. Boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe vocês. O irmão Alessandro acabou me desconcertando um pouco aqui. Porque falar do meu passado, pra mim, era doloroso ao mesmo tempo. Mas me traz boas recordações quando eu voltei pra cá. Que um dia eu saí da minha casa. Não digo da minha casa própria. Digo do convívio com os irmãos. Troquei a igreja. Pelo mundo. Troquei o convívio com Deus por Satanás. Eu pedi os irmãos saberem. São Lucas capítulo 15. Versículo 11 em diante. Deus seja louvado. Lucas capítulo 15. Versículo 11 em diante. Que diz a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo, o homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe. E ele partiu. E ele partiu. Partiu-lhes e repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. Depois de ter tido consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. E esse o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse. Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Oramos ao Senhor. Senhor Deus poderoso. Ó Pai, me sinto tão privilegiado, Senhor, por o Senhor ter me escolhido um dia, Senhor Deus. E cada um dos meus irmãos também sente esse gozo, ó Deus, de ser salvo, ó Pai. Que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai. E ajudar a mim, ó Deus, tão iletrado e pobre, Senhor Deus. Mas é o Senhor, não sou eu. Em teu santo nome, ó Pai. Amém. Podeis assentar, por favor. Eu vou falar de mim. Há tempos o pastor tinha falado comigo e eu nunca vi a oportunidade. Tá há quatro anos que eu retornei pra Caxias do Sul. Por volta de 2001, 2002. Eu vindo de vacaria pra cá. Eu vou resumir um pouco aqui porque senão eu vou ficar três horas conversando aqui. E vim morar em Caxias do Sul, morando com a minha mãe. Meus pais já eram separados. Eu nasci num lar cristão, né? E eles separaram e eu fui pro mundo. Aproveitei. Todas as porcaria que o maligno me deu, eu tinha comigo. E eu era depressivo ao extremo. Bebia, chorava à toa. Por nada. E tinha um vazio dentro da minha alma. E minha mãe disse pra mim, rapaz, precisa ir na igreja. E ela ia nas denominações aí e ela me convenceu a ir lá. Mas quando eu cheguei lá, eles queriam meter a mão no meu bolso e eu não achei muito bom. E acabei saindo de lá. E eu continuava aquela minha vida de derrota, choro. Eu com 17 anos já pensava em morrer. O que eu mais queria é que um caminhão passasse por cima de mim e acabasse comigo de uma vez. De um dia ela disse pra mim, por que você não vai na igreja? Eu falei, só quero tirar meu dinheiro lá. Eu nem tenho nem pra mim, vou tirar meu dinheiro. Ela falou, qual igreja que serviria pra você? Eu falei, a mensagem. Porque um dia eu estive lá. Quando nós éramos meninos, meu pai morava em Chapecó. Nós congregávamos com o pastor Febrônio. Moramos na chácara. E menor que o meu filho, eu ouvia essa pregação e aquilo ficou gravado em minha cabeça. E eu sabia que tinha uma verdade. E ela disse, é nessa rua aqui, tem um senhor que é da mensagem. Irmão Pedro Lunardi, pai do irmão Amariudo. E eu decidi ir lá. Não, eu vou lá conversar com ele. Cheguei lá, o irmão Pedro não estava. Estava a sua irmã Alice. Quando eu bati no portão, quando ela me disse adeus, eu me arrepiei todo e já me não estava de recuar. Ela disse, me cumprimentou, eu falei, se sou crente da mensagem. Ela disse, somos, somos crente da mensagem. Por quê? Eu falei, eu estou desviado há muitos anos aí, eu queria fazer uma visita pra vocês. Dê lá, domingo tem culto. Meu esposo não está, mas pode vir mais tarde. Eu falei, tá, tá bom, tá bom. Voltei pra casa. Cheguei lá da minha mãe e disse, é, falou com ela. Eu falei, é, mas o marido dela não está. No domingo de manhã, tocou uma buzina, o irmão Pedro, o elegeito dele. Oi, irmão, vamos comigo na igreja. Não, não estou preparado. Eu não tomei banho. Não, eu espero. Ele insistiu tanto que eu desci bravo pra baixo. Cheguei lá e falei pra mãe, aquele senhor lá que você me falou, veio me insistir pra ir na igreja. E a mãe, nas pressas, arrumou minha roupa. Vai. E eu vim. Mas eu vim. Ah, encontrei a verdade, tá bom. Fiquei aí por volta de um ano e meio, dois. Mas nunca consegui me firmar na igreja. Eu tinha um problema grave. Eu ficava aqui, era abençoado. Saia lá fora, o diabo me roubava. Porque eu servia a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Eu sei que é uma expressão um pouco baixa eu falar. Mas eu flertava com o diabo o tempo todo. Eu não conseguia. Eu ficava olhando pro relógio, eu sentava na frente e olhava. Que horas que o pastor vai terminar isso porque eu quero ir pra casa. Eu tenho futebol à tarde com meus amigos. Eu tenho uma reunião com os meus colegas ao lado do lugar. E aquilo foi se tornando mais forte. E o diabo não tem pressa em te roubar. Hoje ele te tira uma coisa, a mãe te tira outra. Hoje você vem num culto porque você tá cansado, porque você tem isso, tem aquilo. Ele vai te roubando, vai te roubando. Uma hora você já é dele. Então eu tomei a decisão de ir embora. Eu vou embora e acabou. Cheguei no pastoreiro. Falei, pastor, eu vou embora. Pastor, é irmão. Tomou a decisão já, nem pediu um conselho pra mim. Mas que Deus te abençoe. Mas já vou te avisando. Vai ter problema. Eu pensei comigo. Eu não vou ter problema, eu sou crente. Eu tenho a mensagem, eu tenho o profeta. Eu vou ser crente. E o pastor providenciou pra mim uma caixa de mensagens e fita cassete. Na época nem DVD não era, nem CD não era. E eu fui pra casa achando que eu era o tal, inchado. Aquele povo tem que ir na igreja todo dia enquanto eu posso ser crente em casa. E o irmão do alto, que fez a oração da minha despedida. Eu acho que ele não se encontra aqui. Me lembro tão bem as palavras dele. Ele disse que eu era um cristão. E aquele dia eu me senti envergonhado, porque eu não era um cristão. Eu era um mentiroso, um enganador. Eu tava aqui com vocês, mas eu não era um cristão. Fui-me embora, chegando lá. Não demorou uma semana pra me meter em problemas. Eu tive que achar alguma congregação pra mim ir, porque eu tinha que ser religioso pra ir pro céu. E fui pra uma quadrangular, nada contra cada um, cada um. Mas conversando com o pastor lá, não, vamos pra cá e vamos lá. Nas quarta-feira tem o culto da mocidade, você pode falar. E tava bom lá. Tava bom, até que eu falava, conforme os costumes deles, tava bom. Mas um dia eu senti a vontade de falar essa mensagem. Quando eu falei, ele acabou o culto e disse pra mim, rapaz, nunca mais fale isso. Por quê? Não? Você falou coisa que é contra nossas regras. Eu falei, então eu tô fora. Então o diabo pensou, bom, eu não pude colocar ele numa religião, porque ele é muito espertinho. Eu vou ter que botar ele no outro extremo. Vou mandar ele pro mundo. E fui. Bailes, festas, tudo muito é porcaria. Quando eu lembrava do pastor, eu tinha remorso de ligar pra ele. Como que eu vou ligar pra ele? Dizer que eu tô nessa condição? Eu não queria assumir que eu estava caído. E fui adiante, fui adiante. Cada dia é mais profundo. E meu pai também estava desviado na época. Não me dava nenhum conselho. Tava pior do que eu. Até que eu caí num pecado terrível e fui embora. Digo, eu vou fugir de uma vez agora de Deus. Vou ir pra longe, que ele não vai me encontrar. Fui pro litoral de Santa Catarina. Chegando lá, fui morar com meus tios que tinham um bar. Ah, daí foi pior. Daí foi pior. E um dia, eu tentava orar, mas não vinha nada na minha boca. Deus não me ouvia, parece. Um dia depois de um susto de noite, alguma coisa me pegou, me acarcou lá e eu não conseguia falar. Eu lembrei de no outro dia ligar pro pastor. Ligar pro pastor. Se ele me encher, eu tinha medo dele me censurar. Eu liguei com medo. Pastor? Ô, irmão, tá vivo ainda? Fazia mais de dois anos que eu não falava com o meu pastor. Porque eu era o tal. Eu achava que eu não precisava de pastor. Eu tinha mensagem. Eu era um crente da mensagem. Pastor, eu caí. Ô, irmão, por que você não veio mais pra perto da igreja? Não, eu quero ir mais pra longe. Se eu for pra perto, eu vou descobrir do meu pecado aí. Mas o pastor foi tão amável comigo. Parece que vejo como se uma ovelha fosse ferida, passando remédio nas feridas ali. Ele não me bateu por causa disso. Foi tão amável comigo. Mas eu não tinha força em mim próprio pra voltar. Até que eu voltei pra minha terra lá. Voltei pro interior. E metido em confusão de lá e de cá. Um dia... Pastor? O que foi, irmão? Casei. Ah, irmão, casou? É crente? Não, pastor, é católico. Mais uma tua, Samuel. Não, ele não falou isso. Eu tô falando. Vai, irmão. Eu não vou poder fazer o casamento de vocês. Eu sei, pastor. Eu sei que já deu o passo errado. Irmão, tu vai ter que aturar tudo o que ela fizer agora. Menos a traição. Você sabe o que? Pra um filho de Deus pode estar caído. Pode estar no pecado onde estiver. Ele não vai aturar, chegar na tua casa e ver. Novela, porcaria. Eu chegava, olhava dentro de casa, aquelas imundícias. Minha mulher mal vestida. Eu digo, olha onde é que eu me meti. Aí o diabo começou a falar comigo. Você também vai ser meu. Não adianta, ó. Vai e segue tua esposa aí. Me abraça de uma vez. E acabou. Você não tem mais jeito. E eu comecei a dar ouvido pra ele. É verdade. Não tem mais jeito mesmo, diabo. Vou fazer tudo o que você me falou. E na minha casa era festa. E cachaçada. E churrascada. E meus cunhados me gostavam de mim. Porque eu era o tal com eles. Quando foi um dia. A minha esposa disse pra mim. Olha aqui, rapaz. Não tenho mais nada que comer em casa. Pô, mas como você não tem mais nada que comer em casa? Não tem mais nada. Eu disse, puxa vida, só nós dois. Não tem mais nada que comer em casa. Ah, pois tá feio. Não tinha crédito no celular pra ligar pro pastor? Vou ligar e cobrar. Vou ligar e cobrar. A cobrar o pastor, atendeu? Pastor, minha situação aqui é caótica. Tô quase passando fome já. Não passei fome porque meu sogro morava do lado e ia comer na casa dele. Pastor, peça oração pra mim. Eu confiava na oração de vocês. Eu confiava. Eu sabia que Deus ouvia vocês. Porque a mim ele não tava ouvindo mais. Eu tava desconcertado com ele. Não tinha mais. Aquele amor que eu sinto hoje. Não tinha. E o pastor pediu oração. Me lembro que no outro dia apareceu um rapaz em frente de casa. Me oferecendo trabalho. E eu voltei a trabalhar. E o pastor me mandou uns DVDs. E naquela época eu tava tão metido com o mundo. Cachaça. Inúmeras porcaria. Eu pensava. Meu Deus do céu. O que que vai ser de mim? Eu não podia vir uma lata de cerveja na minha frente. Porque eu ficava doido. Tentava de comer até a latinha. Eu não podia largar daquilo. Aquilo era meu Deus. Um dia. Eu não podia assistir os DVDs. Porque minha esposa brigava comigo. Tinha um espírito errado nela. Eu não podia assistir. Depois que ela dormiu. Coloquei o DVD. Coloquei o DVD. O pastor Ernesto Montoya. 2007. Ou 2008. E eu ali em frente à TV. Com o volume baixo. O máximo que eu podia. Porque se ela ouvisse lá dentro. Ela vinha lá e... Acabava com tudo. E eu ali. E o pastor falando. E eu... Ah, pra mim. Pra mim. Pra mim. No encerramento do culto. Ele falou. O que você quiser. Deus vai te dar agora. E esse púlpito. Que tava cheio de gente aqui no chão. Falei. Eu quero. E fui de frente ao televisor. E me ajudei. Senhor. A minha libertação. Eu quero ser liberto. De todos esses demônios. Que tão assim. Nas minhas costas. E ali irmãos. Eu esbravejei. Eu pulei. Eu saltei. Eu digo. Que se acorde. Eu não tô nem aí. Que se acorde todo mundo. Daquele dia em diante. Deus começou a tratar comigo. Mas eu não conseguia tomar uma posição. Porque eu tava tão aprofundado lá. Eu tinha minhas raízes lá. E as pessoas me amavam. Porque eu fazia o que eles queriam. Festas. Enfim. Tomei a decisão. De vir passear em Caxias 2014. Na Páscoa. Fazer uma visita na igreja. Eu ligava o pastor. O pastor. Tô vivendo uma vida de derrotas aqui. Tudo que eu faço é errado. Eu trabalho. Não recebo. Tudo errado. Irmão. O senhor tá no teu lugar errado. Uma peça deslocada do motor. Aí ela só vai dar problema pros outros. E pra si próprio. E eu não queria. Eu achava que eu sabia mais do que o pastor. Eu achava que eu era o tal. Não. Mesmo assim não caía minha ficha ainda. Eu tenho a mensagem. Eu vou ler. Mas eu comecei a ler a mensagem. Já não adiantava mais. Parecia que aquilo era uma letra qualquer. Uma coisa que eu lia um jornal. Daí vim na Páscoa passear. Já estava. Já estava. Afim de abandonar tudo. Eu me lembro que estava o pastor Fernando Camalando aqui. E aquilo me deu uma força tão grande. Aquele culto. Eu estava muito abençoado aqui. E eu falei com o pastor. Falei. Pastor eu vou vir embora. E chegando lá. Falei. Minhas esposas vão embora. De deixar nossa casa imobiliada aqui. Embora para a cidade grande pagar aluguel. Vamos embora. Bom. Está dizendo. E ela não me contestou. E meus sobros e meus cunhados falaram para mim. Rapaz. Você vai passar fome lá. É. Pagar aluguel. Cidade grande. Pouco estudo. Tenho um filho já. Não vou. Eu vou. Deus vai me sustentar. Chegando aqui em Caxias. Eu fui na entrevista de emprego com um empresário ali. Ele começou a perguntar sobre mim. Ele falou. Esposa trabalha? Não. Tem filho? Tenho. Tenho um. Não vou dar emprego. Tu vai passar fome. Aquilo não me ajudou nada. Porque eu já estava dentro aqui. Eu já sabia que eu queria. Falei. Não. Isso não vai me parar. Consegui emprego. Mais tarde, minha esposa, um dia, começou a vir nos cultos. Começou a estar aqui. Por isso que, irmãos, o importante é estar na igreja. Não importa o que você tenha, o que você esteja ouvindo a palavra. Isso um dia vai fazer efeito em você. Ela disse para mim. O que eu faço para ser um crente? É só você aceitar ele. Mas ele me perdoa? Claro que te perdoa. Se ele perdoa a mim, que é de dentro da casa dele e sair de lá, como não vai perdoar você? E ela aceitou Jesus. Então, irmãos. A oração de vocês, cada vez que eu pedi oração, Deus me segurava lá e segurava as pontas. Eu era abençoado. O que eu tenho para dizer para vocês. Nunca despreze o que o pastor diz. Por mais difícil que seja, às vezes, a verdade, ela pode doer em você. Mas segura isso aí para você. Isso vai te ajudar na frente. Um dia. A minha rebeldia me colocou no mundo. E até hoje eu levo marcas. E vou levar até o fim da minha vida. Porque Deus me perdoou. E me fez uma nova criatura. Mas o mundo não esquece. E você não esquece o que se passou. Humilhação. Desprezo. E não pense que você lá fora, se você é da igreja, você vai para lá, você vai ser igual a eles. Não. Você vai ser que nem uma pomba no meio dos corvos lá. Você vai ser diferente lá. Você vai se sentir diferente lá. Não pense que um culto está demorando. Irmãos, se isso está acontecendo com você, peça misericórdia para Deus. Algo está errado. Não fique à margem. À margem você pode ser atropelado. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Deus seja louvado. Mais tarde, meu pai, depois de 15 anos parado também. Um pregador dessa mensagem. Ficou sua vida toda enredada. Vendo minha decisão. Ele voltou para a casa do pai. E voltou. Mas Deus tinha outro destino para ele. Levou para o norte do país onde nós morávamos. E hoje ele é um pregador dessa palavra lá. Ele é um evangelista com programas de rádio. É um lugar difícil lá para se pregar o evangelho. Principalmente se você prega a verdade. Eles já mataram um pastor por lá. Ele vive sob ameaças. É uma terra de ninguém lá. A cidade mais próxima era Iquema. 150 quilômetros. E a polícia praticamente não vai lá. Então. Mas ele está destemido. Ainda hoje eu falei com ele. Ele disse para mim. Rapaz, se eu morrer. Eu vou morrer feliz. Se uma alma se salvar com minha pregação. Eu vou morrer feliz. Então Deus tem me abençoado grandemente. O irmão Alessandro disse tudo. A razão da minha alegria às vezes. Eu jubilar na presença de Deus. Não é para fazer um teatro. Eu não preciso ser ator dessa maneira. Eu faço isso porque eu me alegro. Porque um dia ele me salvou. E aqui dentro. Tem a alegria de ser salvo. Que o diabo nunca vai conseguir tirar. Ele pode me ferir com a sua espada aguda. Ele pode lançar dardo em cima de mim. Mas nunca vai apagar. Aquilo que Deus colocou em mim. Um dia ele me deu a certeza. De que nunca estaria só. Que Deus abençoe vocês. Desculpe a minha emoção. Cada vez que volto nesse assunto. Eu me sinto tão privilegiado por Deus. Ter me aceitado de volta. Depois de ter comido com os porcos. As imundícias lá. Como diz a passagem. Eu caí em císseis. Vou voltar para minha casa. Lá tinha comida boa. Eu não precisava comer com os porcos. E Deus me acolheu. Não foi rude comigo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, irmão Samuel. Glória a Deus. Que possamos, cada dia da nossa vida. Quando nós caímos em si. Que as coisas estão. Tomando um rumo diferente. Está nos levando para o abismo. Que possamos fazer como aquele filho pródigo. na casa do meu pai. E há muitas moradas. Eu não preciso ficar aqui prostrado. Levantar-me e irei ter com ele. O que nós ouvimos nessa manhã, né? Atitude. Às vezes reconhecemos. Às vezes... Eu pedi para o Samuel falar. Ele falou isso para os jovens. Nós somos muito abençoados. E é testemunhos que vêm para nos fortalecer, né? Para nos encorajar a tomar atitudes e posições. E... E muitas vezes nós temos que quebrar o nosso orgulho. Quebrar aquilo que a gente achava que era. E muitas vezes a gente reconhece o erro. Reconhece as falhas. Tudo como disse a palavra de Deus. Aquele filho pródigo. Ele caiu em si, né? A ficha caiu. Mas não basta só isso. Tem que ter uma atitude de levantar e... Vou para a casa do pai de novo. Não pedir para ele me tratar como um servo dele lá. Me dar um prato de comida. Só isso. Eu posso imaginar aquele... Aquele filho indo pelo caminho de volta. Imagina, pediu a herança do pai. A parte da herança, eu vou cuidar da minha vida. E vocês ficam aí que eu estou enjoado dessa vidinha aí. E deu tudo errado. Perdeu tudo. Ele estava longe. A palavra de Deus diz que ele estava em outro país. Tratando de porcos. Em Israel, naquela... Não se... Não cuidavam de porcos. Não se criavam porcos. Então ele estava longe, longe, longe. A ponto de comer aquilo, ele levantar, meia e irei ter com o meu pai. Então no caminho de volta, ele começou, talvez... Elaborar um discurso maravilhoso para falar com o pai. Não vou falar isso. Vou pedir desculpa. Vou morar, talvez, naquela pecinha lá com os empregados. E vou trabalhar para um prato de comida. Às vezes a gente faz isso, né? A gente elabora discursos maravilhosos para chegar diante de Deus. Eu creio que aquele filho, quando ele estava perto da casa do pai. O pai estava na varanda, esperando aquele filho. De braços abertos. Aquele pai correu em direção ao filho. Talvez aquele filho já queria já discursar, dizer, pai... Que pai, nada. Aquele pai abafou as palavras dele, abraçou ele. Beijou ele, não deixou ele nem falar nada. Falei, filho, tu está de volta, pai, mas eu... Não, não fala nada. Não fala nada. É isso que Deus faz conosco. Ele quer te abraçar. O Espírito de Deus está aqui. Ele opera em nossos corações. Vamos cantar esse corinho. Pastor Neri vai falar um pouquinho também. Já estamos encerrando. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus. Os feridos de alma. São curados. Quando nós abrimos o nosso coração. Há muitas feridas, né? Na nossa alma. Na nossa caminhada. Mas ele cura isso. Ele pode te dar um bálsamo, uma paz, uma alegria. Que você nunca sentiu na sua vida. Jesus Cristo pode te dar. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações. Nosso amor. Trazendo sua vida e poder. Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Boa noite irmãos, boa tarde Porque ainda tem sol, mas o horário já é de noite Pode-se acertar o momento Quero cumprimentar também os irmãos Que estão conectados conosco São muitos, mas aqui Que eu tenho aqui agora no celular A irmã Tatiana, irmão Jorge Presidente Prudente de São Paulo Que estão assistindo o culto Também o irmão Jezeal Dias São Sebastião do Caís está ali Está assistindo o culto O irmão Sérgio, né Bergamasque de Estados Unidos Também está assistindo o culto Deus abençoe o irmão Sérgio ali Também, deixa eu ver aqui Também que eu vi agora que mandou há pouco A Rosa Maria ali do bairro Planal Também está assistindo E a todos os demais, né Que estão acompanhando Deus os abençoe Através desse meio, né O culto não é só local aqui Possivelmente haja Bem mais assistindo pela internet Do que eu estava olhando ali A gente não sabe Tem ali vinte e poucos aparelhos Estão aí de canto Até o irmão Sérgio lá dos Estados Unidos Cita aquela Ele estava escutando o irmão Samuel, né E ele citou a escritura aqui Que diz Obedecer os vossos pastores Citou aquela escritura de De hebreus, né Ele é um novo convertido Que veio através do programa Ali da Da rádio web Ele disse que fumava Bebia cerveja Mas ouvindo o programa Foi liberto Ele ainda nem mesmo Foi batizado Mas está crendo, né E está Buscando uma oportunidade Que quer ser batizado Aqui em Caxias, né Deus continua Manifestando sua graça A seus filhos Estava ouvindo o irmão Samuel Stank falar Dando seu testemunho Essa é uma grande verdade Que você Por conhecer a verdade Você não quer dizer Que foi salvo A Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Uma coisa É conhecer a verdade Outra coisa É ser liberto Pela verdade É receber Essa transformação Hoje de manhã Nós falamos aqui Sobre O poder Poder da decisão Melhor Poder da decisão Estou pensando agora Falamos aqui Sobre atitude Que é uma decisão Tomar uma atitude E A sua decisão Sua atitude Traz algo E muitas vezes O profeta diz Você dá um passo errado Não quer dizer Que você vai se perder Por causa daquilo Mas você vai sofrer Paulo disse isto Em Primeiros Coríntios Primeiros Coríntios Capítulo 3 Ele diz Que alguns São salvos Pelo fogo Primeiros Coríntios Capítulo 3 Verso Deixa eu ver aqui Versículo 12 Cri aqui em diante Diz aqui Se alguém Sobre este fundamento Formar um edifício De ouro Prata Pedras preciosas Madeira Feno Palia A obra de cada um Se manifestará Na verdade O dia A declarará Porque pelo fogo Será descoberto Descoberta E o fogo Provará Qual seja A obra de cada um Então É o fogo É a prova Que você passa Que vai dizer Que tipo de construção Você tem Que tipo de material Você usou Na construção Então Diz o dia Quer dizer O dia No futuro Que vai vir É que vai provar Que obra No momento que você Está construindo Parece que está Tudo às mil maravilhas Você diz Agora Como diz a Bíblia Também em Mateus Jesus falando em Mateus Em Mateus 7 Versos 24 25 ali O homem que constrói A casa Sobre Areia Quando vem O dia da tempestade Do vento forte Da chuva Do rio cheio A casa cai Porque não tinha License Mas aquele que Edificou a casa Sobre a rocha Vem Passou pela mesma Tempestade Passou pelo vento forte Passou pelas enchentes Mas a casa resistiu Porque tinha License E Jesus diz Este é o que ouve A minha palavra E a põe Por obra Não apenas ouve Mas coloca Por obra Glória a Deus Então No verso No versículo 14 Então diz Aqui de primeiros Coríntios 3 Se a obra Que alguém Edificou Nessa parte Permanecer Esse receberá Galardão É Muito sofrimento Muitas vezes Que a pessoa Passa Que não precisaria Passar A pessoa diz assim Por que eu estou Passando isso Por que isto Por causa Às vezes De uma decisão Lá atrás Que foi tomada Ou De uma Semeadura Porque Jesus Diz que aquilo Que semeamos É o que nós Colhemos Você não pode Esperar Que você semeie Espinho Semente de espinho E colha trigo Não dá Se você semeia O espinho É espinho Que vai nascer Essa é uma lei Da natureza Toda a semente Vai produzir A sua origem Está ali em Gênesis 1 e 11 Toda aquela semente Vai produzir Outra semelhante A ela Isso é uma lei Estabelecida Pelo próprio Deus Não há modificação As coisas Acontecem Dessa maneira Então É muito importante Quando fazemos Alguma coisa Quando tomamos Alguma decisão Nós pensar Por que estamos Fazendo aquilo E aonde aquilo Vai nos levar E se a nossa Decisão Que nós estamos Tomando É realmente Uma decisão Firme Uma decisão Firme em Deus Está na rocha Se aquilo Está Sustentado Por Deus Se aquilo está Deus Está de acordo Com a vontade De Deus Então Vai dar certo Se não estiver Vai dar errado Aleluia Então diz Se a obra De alguém Se queimar Sofrerá Deprimento O tal Será salvo Todavia Como que pelo fogo Por exemplo Em Mateus 25 Fala de 10 virgens Cinco delas Eram prudentes E reservaram Guardar Nas suas vasilhas Azeite As outras Eram imprudentes Disseram Vamos viver O dia de hoje Não precisamos Ter reserva De azeite Mas quando Escureceu Faltou azeite E elas Não conseguiram No momento Final Quando estava Sendo chamado Para a festa Das bodas Do cordeiro Do noivo Elas não puderam Entrar Porque lhes Faltou azeite E que é o Espírito Santo É a pessoa Ter luz Suficiente Para no momento Que fica escuro Poder Poder ter luz Para caminhar Na escuridão Não é? Olhando Aqui no que o irmão Irmão Samuel Leu essa escritura Falando desse jovem Eu me chamo a atenção Desse jovem Desse Filho Esse jovem Filho pródigo Que ele Tomou uma decisão Porque ele queria Como diz Como diz O velho Ditado Ele queria Aproveitar a vida Ele disse Eu quero Minha parte Da herança Antecipar A minha herança Porque eu quero Viver a minha vida Independente Ele não pensava Que ia se tornar Daquela maneira Mas é isso Que ele estava fazendo Quando ele se desligou Da família E quando ele pegou Antecipadamente A sua herança Diz então A Bíblia Que O pai Vendeu Propriedade Repartiu A fazenda Com eles E eles Então E ele seguiu Diz a Bíblia Que ele juntou Tudo Que o pai Lhe deu E partiu Para uma terra Distante E diz mais Desperdiçou Os bens Que o pai Tinha lhe dado Isso é Uma representação De Deus Para cada um De nós Deus nos deu Muitas bênçãos Não falta nada Mas nós podemos Desperdiçar Nós podemos Jogar fora Nós podemos Não Nos ocupar Com essas bênçãos Ah eu quero é isto Eu quero é aquilo Se nós Não colocar O reino De Deus Em primeiro lugar Nós não vamos Nos dar bem As coisas Realmente Não vão funcionar A Bíblia diz Que ele Gastou tudo O que o pai Tinha lhe dado Havendo Gastado Tudo Já não tinha Mais nada Diz a Bíblia Que naquela Havendo Gastado Tudo Houve naquela Terra Uma grande Fome E começou A padecer Necessidade Tudo Veio Cooperando Para aquilo Ele Se ele Tivesse Guardado O que ele Tinha Ele teria Passado Por aquilo Ele não Teria Que estar Naquele lugar O lugar Dele Era na Casa do Pai Mas ele Foi para Uma terra Distante Para que eles Não Vamos dizer Assim Não implicasse Com ele Que ele Viver Sua Vida E lá Veio os Problemas A bênção Estava Na casa Do pai A bênção Não estava Naquela Terra Distante Que ele Foi Certamente Ele era um Jovem Que tinha Sonhos Tinha planos Mas tudo Foi de água Abaixo Porque ele Estava No lugar Errado Tomou A decisão Errada É o que Acontece Com a Maioria Das Pessoas E mesmo Com Cristãos Dentro da Igreja Muitas Vez Tomou Decisões Erradas Apenas Olhe O Aspecto Material Parece Que é Muito Bom Mas Termina-se Tendo Grandes Problemas Deus Não tem Para seus Filhos Nada Fora Da sua Palavra Tudo Que vier Que venha Contrário A palavra Vai Te dar Problema Sempre Ponha O reino De Deus Em Como Diz O Irmão Samuel Pegou Uma Caixa De Mensagem Bastante Fitas De cultos Não Está Bem Eu Sou Crente De Qualquer Lugar Que é Nada Daqui a pouco Estava Lá no Boteco Lá na Barbe Bendo Tentou Até Ser Membro De Odenomiação Mas A Mensagem Estava Nele Aí Foi Lá Falar Da Mensagem Não É Lugar De Falar De Mensagem Lá Tinha Que Falar Não Deu Certo E Daí Ele Decepcionou Se Nós Temos Um Plano E Daí O Nosso Plano Cai Por Terra E Nós Decepcionamos Mas Por que Não Está Dando Certo Porque Nós Estamos Seguindo Nosso Próprio Plano Nosso Próprio Projeto Nós Temos Que Seguir O Projeto De Deus Se Nós Quiser Que As Coisas Funcionem Temos Que Seguir O Plano De Deus O Projeto De Deus Aleluia Diz Então Que Ele Foi A Um Do Cidadão Daquela Terra Pedir Serviço Mas Onde Ele Tinha Serviço Para Ele Isso Significa Que Era Fora Dos Termos De Israel Porque Esse Cidadão Criava Porcos Os Judeus Não Criavam Porcos Porcos Para eles Era Imundo Então Ele Estava Fora Dos Termos Da Terra De Israel E O Senhor Disse Para Ele A Coisa Pior Que Podia Ter Para Um Judeu Seria Cuidar De Porcos Mas Ele Não Só Cuidado De Porcos Ele Precisava Também Se Alimentar Com A Comer Dos Porcos Veja Como As Pessoas Descem Ao Nível Né Descem Ao Nível Tão Baixo Né E Então Foi Mandado Para Seus Campos Apacentar Porcos Foi ser Pastor De Porcos Né Aleluia E Desejava Encher O Seu Estômago Com As Bolotas Que Os Porcos Comiam Ninguém Lhe Dava Nada Então Ele Tinha Que Comer Aquilo Porque Ninguém Dava Nada A Única Comida Que Tinha Lá Era A Ração Dos Porcos A Lavar Dos Porcos As vezes Deus Tem Que Nos Levar A Uma Condição Muito Precária Muito Terrível Para Nos Acordar Poder Nos Dar Conta Que Estamos No Caminho Errado Porque Diz A Bíblia Que Ele Caiu Em Si Eu Gosto Dessa Expressão Diz A Bíblia Que Então Tornando Em Si Verso 17 Tornando Em Si Caiu Em Si Que É A Mesma Coisa Tornando Em Si Significa O que? Se Ele Tornou Em Si Porque Ele Estava Fora De Si A Pessoa Que Deixa Deus Deixa Direção De Deus Para Viver Uma Vida Mundana Está Fora De Si A Bíblia Está Dizendo Está Meio Louco Porque Só um Louco Pode Deixar Deus Então Diz A Bíblia Que Ele Tornando Em Si Disse Quantos Trabalhadores Jornaleiros De meu Pai Tem abundância De pão De comida E eu Aqui Pereço De fome Eu imagino Ele Magrinho Né Tortinho Assim Né Feio Por Por falta De comida Sendo Que Estava Sobrando Comida Na casa Do Pai Ele Dia Tinha Abandonado Precisamos Realmente Saber O que Fazemos Porque Deus Deus Nos Fez Responsável Pelo 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 que Nós Fazemos A decisão Que você Toma Vai te Acompanhar A tua Vida E você Vai andando E você Vai deixando Marcas Pelo lugar Que você Passa Porque Você tomou Aquela Decisão Se a Pessoa Quiser Encontrar A benção De Deus Ela tem Que regressar Aonde Ela Deixou Numa Ocasião É Um Oficial Creio que ele Era um Oficial Era um Ele tinha Uma patente Acho que Era um Sargento Não sei Mas Ele foi Atingido Na guerra Mortalmente Foi atingido Com uma bala Que atingiu Seus pulmões Estava sangrando Muito E Foi chamado Capelão Porque viram Que ele Ia durar Poucos minutos É O médico Ali Na 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 Estava cuidando Dos feridos Chamou o capelão Para dar uma Palavra de Deus Para aquele Aquele homem Aquele soldado Que estava Presta De morrer E o capelão Chegou para ele E disse Você É um cristão Ele disse Eu era Disse para ele Quando você Deixou Cristo Ele disse Eu não lembro Procura lembrar Procura relembrar Rápido Porque o médico Diz Que você Tem apenas Três minutos De vida Seus pulmões Estão enchendo De sangue Logo você Não vai respirar Mais E disse Que ele Lembrou Quando A sua mãe Lia a bíblia Para ele Ensinava Os caminhos Do senhor E ele Depois cresceu E abandonou Ele Lembrou E disse Que veio No seu rosto Um sorriso Alegre Que ele Lembrou Aonde ele Tinha deixado Cristo Porque a única Coisa é voltar Se você perdeu Algo Você pode achar Aonde você Deixou E ele Partiu Feliz Porque ele Conseguiu Retornar Mas Tudo Parte De uma Decisão Que nós Tomamos Nós Temos Que tomar A decisão Dizer Eu quero Cristo Na minha Vida Eu desejo O senhor Jesus Na minha Vida Aqui em 2 Timóteo Capítulo 2 Verso 19 Diz O fundamento De Deus Fica firme Deus Não se abala A Bíblia Diz que se nós Formos Infiéis Deus Permanece Fiel Se regressarmos Ali O fundamento De Deus Fica firme Tendo este Selo O senhor Conhece Os seus Os que são Seus E qualquer Que profere O nome De Cristo Aparte-se Da iniquidade Iniquidade Pecado Deixar Deus Então diz Ora Numa grande Casa Não somente Há vasos De ouros E prata Mas também De pau De barro Uns para honra Outros para desonra De sorte Quero chamar sua Atenção Para este Versículo 21 De sorte Que Se alguém Se purificar Dessas coisas Será vaso Para honra Santificado E idôneo Para uso Do senhor E preparado Para toda Boa obra Então Há algo O que nós Temos Que fazer Como dizia Ali o irmão Samuel Eu também Até os meus 20 anos Que já faz Bastante tempo Eu era um jovem E Deus tratou Comigo Eu Como qualquer Jovem Eu busquei Os prazeres Do mundo Busquei as festas Busquei a bebida Busquei Essas coisas Jogos Companheirismo No mundo Mas quando Deus tratou Comigo Eu tive Que tomar Uma decisão Jesus disse Que nós Não podemos Servir A A Deus E a Mamon Ao mundo Ao prazeres Carnais A bíblia Diz que Quem se faz Amigo do mundo O mundo É o sistema Não confunda O mundo Com a terra Que Deus Nos deu O mundo É o sistema Mundano Que Satanás Impera Sobre as pessoas Você tem que Lembrar Que esse mundo Jaz no maligno E que o governo Desse mundo É de Satanás Ele governa Sobre as pessoas Por isso Que Jesus Disse Quando vocês Orarem Vocês orem Desta maneira Diga Vem a nós O teu reino Faça-se A tua vontade Aqui na terra Como nos céus Lá nos céus A vontade de Deus É feita Aqui não As pessoas Seguem Os ditames De Satanás As influências Malignas Por isso A terra Está nessa condição A terra Está Perecendo Por causa Dos seus moradores Não é outra coisa Que está destruindo A terra Os moradores Da terra Que estão destruindo Então Quando uma pessoa Se converte Ela passa a ser Governada Pelos céus Ela não é Governada Pela influência Do mundo Mas A influência Celestial Está na sua vida Por isso Paulo falando Os efésios Diz que nós Estamos Em regiões Celestiais Vivendo Em regiões Celestiais Mesmo Estando aqui Você vive Numa outra Atmosfera A sua Alegria É no Senhor Você não Está fazendo Festa Porque o time Tal ganhou Porque o outro Perdeu Isso é Balbuja Amanhã Uma pessoa Faz festa Um dia Outro dia Ele chora Não A festa Do cristão É sempre O nosso time Sempre ganha Somos mais Do que vencedores Nunca perdemos Então Agora Precisamos Ter dentro De nós O seu reino O governo De Deus Dentro de nós Então Ele diz Se alguém Se purificar Então há algo O que você Deve fazer É como Você chega Do serviço Todo suado É Transpirando Talvez Trabalha Num Depende do serviço Um pedreiro Tem até Tem até cimento No cabelo É Sua roupa A roupa Está suja É Você vai lá E toma um bom banho Você se limpou Estou falando fisicamente Agora Você se purificou Você ficou Diferente Agora E a alma A alma Precisa ser purificada Você está influenciado Pelas coisas mundanas Você ouve a palavra Há uma escritura Que diz assim Como que um jovem Purificará O seu caminho Logo diz Ouvindo A palavra de Deus A palavra de Deus Limpa a maneira De pensar Tira esses pensamentos Malignos Que Está É É Premiando É Dominando A mente Das pessoas E O pensamento De Deus Toma conta Né Aleluia Então Se alguém Se purificar Né Se De sorte Se alguém Se purificar Dessas coisas Mundanas Será Vaso Será vaso De honra Santificado E idôneo Para uso Do Senhor Deus usa Mas precisa Estar nas mãos Dele Né Como é que ele vai usar Alguém que não está Nas mãos dele Né Como é que ele vai usar Alguém que Desse instante Está lá Numa Festa mundana Ou está lá No campo de futebol Está em algum outro lugar Não Ele usa Quem está Nas mãos dele E diz aqui Foge Também Das paixões Da mocidade Você sabe O que é A mocidade A tendência De ser jovem A um Pensamento Né E agora Tantas coisas Foge Porque se você Não fugir Você vai ser destruído Verso 22 Né Foge Também Das paixões Da mocidade Se quando chega Aí numa idade Adolescente 13 14 12 anos É Vem aquela Paixão A tendência A tendência Casamento E tem tudo Para ter um casamento Errado Tantos Tantos E tantos E tantos E as pessoas Deveriam Aprender com os Fracassos dos outros Por isso Muitas vezes Desde que eu comecei Ler a Bíblia Há 40 E tantos anos Atrás Daniel Diz que Daniel Por exemplo Daniel Capítulo 1 Verso 8 Ou 10 Diz que Daniel Assentou No seu coração Hoje de manhã Ainda falamos Sobre isso Não se contaminar Com a aziguaria Do rei E diz a Bíblia Que logo Deus Deu graça A Daniel Quando você Toma uma decisão Deus vai Te dar graça Mas Deus Não vai forçar Você a tomar A decisão É você Que toma A decisão Então As coisas Vão mudar Quando você Toma A decisão Certa O fundamento De Deus Fica firme Ele não vai Se abalar Veja Em todos Os tempos Deus Teve Alguém Que se posicionou Por ele Nos momentos Mais difíceis Como mesmo Esses jovens Hebreus Na Babilônia No meio De um povo Pagão Longe Das suas Famílias Longe Dos seus Pais Longe Da sua Igreja Entretanto Esses jovens Tiveram Decisões Firme Não foram Todos Que foram Para lá Mas a Bíblia Relata Daniel Sadraque Mesaque Abednego Que eles Tomaram Decisão Firme E Deus Os Abençoa Deus Não Deus Não te Força Nada É a sua Decisão Que vai Determinar O seu Destino É a decisão Que você Toma Há um Poder Há um Poder Na decisão Eu Estava Vendo Um jovem Ali Nova Petrópolis Ele Ele É filho De um Vereador Mais Votados Que o mais Votado De Nova Petrópolis Ele Começou Nos cultos E ontem Falou Com o Pastor Carlinho Enquanto eu Estava atendendo Outra família Que ele Quer ser Batizado Os irmãos Estavam Dizendo A família Dele Uma família De É Até Famílias Metido Com Esses Cultos De Umbandas E coisa Aí E ele Ouviu a palavra E tomou A decisão Que Deus Dê graça Aquele jovem Dê graça A ele Então Mas é uma Decisão A pessoa Tem que Decidir Por si E eu vi Que no outro No outro culto No outro domingo Melhor No outro sábado Não nesse Último No outro Ele Ele Estava lá Sei que foi já Há uns 15 dias atrás E ele trouxe Um amigo dele O amigo dele Está certo que o culto É um pouco longo Acho que era o culto Não sei se era o culto de ceia O amigo dele Não aguentou até o fim De repente Um amigo Foi embora Mas ele aguentou Ele ficou até o fim Ele disse Eu acho que o meu amigo Cansou Ele disse Embora Mas ele ficou Uma boa decisão O outro Tomou a decisão E ia embora Talvez tinha algum compromisso Mas ele ficou Ficou lá firme E já está decidido Ser batizado Então É o primeiro passo Para uma caminhada cristã Quando a pessoa Diz Mas como eu posso ser salvo A salvação É uma coisa simples Você precisa aceitar O preço da sua salvação O preço da nossa salvação Já foi pago Tudo o que ela custou Foi a vida De Jesus Cristo Ele já pagou o preço Por nós O que é que eu tenho que fazer? Aquilo mesmo que Pedro disse Há dois mil anos atrás Lá no Pentecoste Quando as pessoas perguntaram O que devemos fazer Irmãos Para sermos salvos Pedro disse Arrependo-se cada um de vós E sejam batizados Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis E recebereis O dom do Espírito Santo Então Para que a pessoa realmente Para que ela realmente Seja salva Ela tem que decidir o que? Receber o Senhor Jesus E ser batizada No seu nome Por que no seu nome? Porque ele é o que salva E o batismo É um tipo De sepultamento Somos sepultados Com ele Nas águas É em seu nome Diz a Bíblia Para viver Em novidade de vida Então A Bíblia Seguindo esse pensamento De tomada de decisão O poder da decisão Paulo disse ainda Aqui em 1 Timóteo 6 11 e 12 Diz Mas tu Oh homem de Deus Foge dessas coisas É Estava falando Do apego ao dinheiro Das coisas terrenas Foge Foge dessas coisas Segue a justiça A piedade A fé O amor A paciência A mansidão Milita a boa milícia Da fé Toma posse Da vida eterna Veja bem O que você tem que fazer Para tomar posse Da vida eterna Fugir das coisas terrenas Mundanas E Lutar 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 contra isto Para qual Também fosse Chamado Tendo já Feito Uma boa Confissão Diante De muitas Testemunhas Você faz a confissão Eu aceito A Jesus Eu fiz isto Como eu já disse Algumas vezes Eu fui na igreja Eu fui na igreja A primeira vez No ano 69 Eu saí em busca De uma igreja Deus tinha tratado Comigo Fui numa igrejinha Pequena Lá na roça Eu cheguei ali Para aceitar E eu me levantei ali Eu não lembro o dia Devia ter marcado o dia Mas foi aí pelo Eu creio que já devia ser Da metade do ano Para frente Talvez aí Meio de setembro Outubro Novembro Não sei Eu sei que eu Fui lá Fiz a minha decisão Fui para frente Dovei meu joelho Aceitei a Cristo E isso faz Sabe quanto? Faz 48 anos Esse ano está completando 48 anos Eu talvez Não estaria nem vivos Se não fosse Deus Não estaria Porque depois mesmo O Senhor me curou Minha enfermidade Que eu estava Estava realmente Enfermo E o médico chegou Até me desenganar Mas ele entrou em cena E me curou Agora Eu tive que tomar a decisão Eu tive que deixar o cigarro Deixar a bebida Deixar os bailes E seguir outro caminho Há um outro caminho Para o cristão E você tem que rejeitar Porque a sua carne Às vezes pede Certas coisas Mas você tem que Seguir o seu espírito A Bíblia diz Que se pelo espírito Mortificar-lhes As obras do corpo Então vivereis É quando você realmente Em seu espírito Você serve a Deus Não apenas conheceu A verdade Mas você segue A verdade Que Deus nos ajude Vamos ficar aqui Com essas palavras Eu gostaria de cantar um hino Que nós todos Cantar esse hino Que diz Jesus me ama É 240 Glória a Deus Longe do Senhor andava Nos caminhos de horror Longe do Senhor Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamam Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés Fui aos pés do Salvador E ali caiu um fardo De tristezas e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Perder a graça Ter a graça e ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Esse hino relata bem O que nós viemos falando No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem a minha alma desejava A eterna salvação Mas ele te chamou um dia Ele nos chamou Mas um dia cansado do pecado Fui aos pés do Salvador Ali caiu o fardo De tristeza e de dor Aleluia É isso É como fala aquela história Uma história que aconteceu Do peregrino Fato real Não é uma história real E ele escreveu um livro Mostrando quando ele estava Subindo ali já Para chegar aos pés da cruz Mas ele tinha um fardo Nas suas costas Muito grande O pecado te puxa Para trás Mas é aquele fardo Caiu, rolou de morro abaixo E ele chegou Livre Das pés do Senhor Jesus É isso que acontece A pessoa se sente livre Porque o fardo do pecado Caiu E ela se torna Completamente livre Seguindo ao Senhor Jesus Inclinemos nossas cabeças Para uma palavra de oração E eu pergunto Alguém aqui Que gostaria de ser lembrado Na oração Alguém que talvez Queira tomar uma decisão Dizer Eu quero Deixar esse fardo Tão pesado Que eu tenho carregado Se você deseja Levante a sua mão O Senhor conhece O teu coração E ele sabe Que você deseja Se livrar Mas você tem que dizer Sim para Jesus É Você precisa dizer Somente isso Eu aceito a Cristo É só isso É como disse O ladrão da direita Diz Senhor Lembra-te de mim Quando entrar no terreno Hoje mesmo A pessoa Estou falando Para os que estão aqui E para muitos mais Talvez que estão na internet Você pode fazer Essa decisão Aí do outro lado também Ele conhece O teu coração E sabe a tua necessidade E conhece realmente Que você está decidindo Por ele Alguém Levante a sua mão Que nós vamos orar Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Nosso amado Deus E Pai Celestial Como diz a sua palavra O Senhor conhece Os que são seus E qualquer que recebe O nome do Senhor Jesus Aparta-se do pecado Aparta-se da iniquidade Senhor Que o Senhor Os abençoe A todos eles Pai Em cada lugar Gostaríamos De poder mencionar O nome de todos Mas não conseguimos Irmãos ali em Pelotas Todos entregamos A ti Pedimos também Tua benção Os irmãos Ali em Criuva Sobre eles Sobre eles Pai Esteja com teus Filhos Os entregamos Os entregamos Nas tuas mãos Sobre os teus Santos e paternos Os cuidados Que o Senhor Os abençoe Dê a eles Saúde física E espiritual Que eles Cada um tome A sua decisão Firme pelo Senhor Possa caminhar Com o Senhor Completamente Livre para o Senhor No nome Do Senhor Jesus E por amor Do teu nome Pai Nós dizemos Obrigado Por tua palavra Cura a pessoa doente Que está esperando A cura Porque Jesus Cristo Já o concedeu Ali na cruz Sua palavra Diz que ele Já levou Sobre si As nossas Enfermidades E pelas suas Pisaduras Nós já fomos Sarados Mas para tanto Ele também disse Quem creu Em nossa pregação E a quem O braço Do Senhor Foi manifestado Em nome Do Senhor Jesus Os entregamos Nas tuas mãos Pai Sobre os teus Santos e paternos Cuidados No nome Santo Senhor Jesus Abençoa Pai Cada um Teus filhos Abençoa A semana Que se inicia Abençoando Abençoando O trabalho Deles Seus afazeres Tanto Na casa Como no Seu trabalho Fora As crianças Na escola Professor Professora Nós colocamos Diante de ti Que o Senhor Os abençoe E os proteja Que a tua mão Esteja sobre cada um Os guiando Sustentando Com a tua presença Pai É a nossa oração No nome Do Senhor Jesus E por amor Do teu nome Pai Em nome De nosso Deus Ex-Salvador Jesus Cristo Em nome Do Senhor Jesus Aleluia